Mais um condenado no Mensalão perde o direito de trabalhar fora da prisão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, revogou o benefício concedido ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Vamos às notícias do mundo político. Condenado a seis anos e oito meses no processo do Mensalão, Delúbio Soares trabalhava na sede da CUT em Brasília. Além de Delúbio, Joaquim Barbosa também revogou o benefício concedido aos ex-deputados Valdemar da Costa Neto e Romeu Queiroz e negou o pedido de trabalho externo para o ex-ministro José Dirceu. Segundo o presidente do STF, os condenados a regime semiaberto precisam cumprir um sexto da pena antes de ter o direito a sair da prisão para trabalhar. Justiça da Suíça localiza mais uma conta secreta da Alstom, que pode ter sido usada para pagamento de propinas na obtenção de contratos em São Paulo, no setor de energia. Segundo as autoridades suíças, que vão agora enviar os dados para o Brasil, a conta bancária usada pela Alstom tem saldo de 2,7 milhões de dólares. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de outubro. Toffoli assume hoje a presidência do TSE no lugar de Marco Aurélio Melo, tendo como vice-presidente o ministro Gilmar Mendes.